Muito blogueira elas, gente, muito blogueira. Aí sim. Bom, eu te marquei, coisa lá. Você vai ficar na... Amores, vinho, que tem muitos amores, esquece dele que gosta de ver ele jogar porque ele não abre a live. Uou, Pete. Que é isso? Parece que você realmente entrou nisso esta vez. Só onde no mundo você está? Max, você está aqui também? Diminui um pouco a... O que você está aqui, Pete? O que você está aqui? Eu já tirei. Opside. Tirar o microfone. Eu já tirei. Eu já tinha tirado. Enfim, achei que estava vazando o seu. Esse pessoal... Vou botar no baixa. Será que é muito feio? E tem que tirar o seu negócio também. O teu está falando ainda ali. É, sério? Uhum. Não está nunca. Vamos ver. Oi, oi, oi. Eu já tirei a voz do jogo, Igor. Eu acho. Como que bota a gente a pessoa? Uhum. Vê se está travando na live. Não, não está. Não está? Porque está meio... Coisa. Olha o seringão. Estou perdendo um pouquinho de quadro. Está liso? Não está, né? Está, está liso. Então é isso. Vamos embora. Ai, está bonitinha a minha boneca. Achei linda a minha boneca. Olha os seus arredores. Localize a fonte do sinal. Você tem medo de aranha, Igor? Não, sei. Não pode ter medo de aranha nesse jogo. Ok. Vou seguir meus amigos. Vamos seguir eles. Localize a fonte do sinal. O que é isso? Para vocês, tem marcado aqui na frente também? Tem uma bar... Olha só. Tadinho, vai matar o bicho? Tem que matar? Tem que matar. Tadinho, não vou matar não. Não vou deixar ele aqui, tadinho. Ele morde a gente? Tem uns que mordem, tem uns que matam. Eu acho que só as formigas que é amiga nesse jogo. Eu acho que é a Joaninha que é amiga. Não, a formiga também. Tem as formigas soldadas, o negócio é assim. Vou fazer o quê? Mas ainda, eu não sei exatamente onde isso é e o que está acontecendo. Nós devemos continuar olhando. Gold Star para Petey. Bota 120 na taxa de quadro mesmo ou bota para 60? Eu botei 120, travada. O quê? 120? E a aberração cromática, ligada ou desligada? Deixei na pausa que veio. Tem uma Joaninha aqui. Pô, meu pai. Já veio a Joaninha. Vamos morrer se batejar na Joaninha já. A Joaninha não são amigas? Não sei. É que eu sei, é só as formigas que é amiga. Olha, tem um computadorzinho. Será que tem que fazer alguma coisa aqui? Analisar recursos. Ah, legal. Eu não peguei nada ainda. Deixa eu ver. Analise uma pedrita aí. Tem uma pedra ali. Na mão dali. Bota aí. Tem uma pedra. Bota aí. Dereita a licença. Ai, ele já pegou. Ele também tem uma pedra. Novas ideias. Lâmpada de planta, bancada. Ai, mata ela. Estou sem nada. Não, ela é amiga. Ela é amiga. Ah, ela é amiga? Ai, desculpa. Ai, tão bonitinha. Eu quero pegar alguma coisa. Aqui, ó. É, a gente tem que descobrir como é que é e ficar amiga dela. Tem que ter ferramenta pra jogar. Aqui a pedrinha. Ó, peguei uma planta. O que pega? Peguei fibra. É, eu acho que essas coisas dá pra fazer. Material, fazer as coisas. Ó o bichinho aqui. Tadinho, ele não tá me atacando. Eu não vou atacar, não, se ele não me atacar. Tadinho, bicho. Lembra aquele filme dos anos 80, 90, sei lá, querido, encolher as crianças? Aham. Sim, sim. É, prazer. Aquele filme era legal. Aham. Aqui, eu encontrei água. Aqui, ó. Tem água aqui, ó. Não tá precisando de água. Só que tá suja. Investigando arredores. Investigue... Eu acho que você está certo. Amiga, amiga, amiga. Formiga é amiga. Não bate nela, não. Ele morreu, cara. Essa aí tá com sangue nos olhos. Olha isso. Não mata ela. Ele bateu nela? Se fodeu. Olha a formiga. Só fala a formiga. Água suja. Talvez a gente... Ai! Meu Deus! Bebi água suja. Ai, tomei os onzas. Tô pra tudo baú. Tô pra tudo baú. Alguém me dá um... Isso aqui é um restaurante? Ah, não. O que é isso? Olha, é um bagulho de tecnológico. Parece um controle. Correu, correu. Investigue a máquina misteriosa. Analisa a perda. O que é que você não morre? Investigue a máquina misteriosa. Isso aqui é uma máquina misteriosa, né? Não é pra investigar? É... É num lugar aí na frente, né? Tem aí. Ah, eu tô numa máquina aqui. O que apareceu. Poder cerebral. Ó, apareceu um negócio pra mim. Novas ideias. Machado de pedrita, martelo de pedrita. Acho que tem que ter madeira, não? Essas aqui não dá pra pegar madeira do chão. Tô pegando fibra. É um ganchigo e máquina misteriosa. Desbloqueei o laser. Aqui, ó. Me ajuda aqui, ajuda aqui. Ah, pera. A gente tem que quebrar isso aqui. Não tem mapa, não, pra ver onde você... Ah, tem. É o M. A gente tem que quebrar safra aqui. Mas pra quebrar, precisa fazer o machado. Acho que cada um tem que ensinar os negócios, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com a filha. Aí fiz o machado. Como é que faz? Por favor, translate do Nerds. No Tab. Aí. Foi? Foi. Encontre que está enfraquecendo os lasers. Onde você arrumou corda de pedrita? Tô analisando. Corda? Eu acho que todo mundo tem que analisar, não? Aqui, eu matei nessas árvores. Todo mundo tem que analisar. Não é só um analisar. Análise feita, viu? Meu cérebro tá crescendo. Tô ficando inteligente. E que que é isso? Eita. Offline. Analisar. Já analisei. Tem que estar sem energia. E como que faz? Encontre como a comida. Pegue como cogumelo. Segura aí, Tio. Encontre o que está enfraquecendo os lasers. Viu! Encontrei cogumelo aqui, ó. Vou pegar um cogumelo. Como vocês fizeram isso? Aperta a tab, aí vai no criado. Isso. Ah, legal. Tem que ter... Toma. Tastas de planta. Só a formiga que é amiga, né? É. Que eu saiba. Esse aqui eu consegui fazer, não. Tem que fazer dois raminhos. Dois raminhos do carro. Olha a cogumelo aqui. Tem que ver o que que tá enfraquecendo o laser aqui. É, ele pediu pra ver. Deixa eu ver. Alguém faz um machado pra mim? Eu não entendi como é que é. Eu não pego aqui. Bate nessa mosca. Tá. Fiz uma lança. Máscara de gás. Atadora de fibra. Esse jogo faz referência a Lucas ou Intruso do Formigueiro. Ah, é. Isso tá mais parecendo com esse. Porque isso aí, as formigas eram amigas do menino. Raminho espinha. Fiz uma lança. Ó, espeto pra assar comida, ó. Precisa de quatro pedritas e um pedaço de grama seca. Agora eu tenho um machado. E eu tenho uma lança. Vamos descobrir. A gente tem que achar onde que a gente vai coisar um negócio que tá enfraquecendo. A gente tem que arrumar comida e encontrar água. Também. Nossa, eu preciso de água. É real. É melhor do que morrer. Água. Eu vi que tem nas folhas. Tipo assim, você faz alguma coisa na folha e cai uma gota de água. Ah, vou ver. Ó, a joalhinha gigante. Vem cá. Sobe nela. Hark! Jander Lady of the Clover Forest. On what errand does the day find you? Aw. Eu estou bruxando, Peter. Ó, o P3 está com um problema aqui, ó. Ó, ó. Para vocês marcarem no lugar aqui, ó. Eu acho que é assim mesmo. Eu aperto o X, depois o botão esquerdo. Aí vocês marcam onde vocês querem ir depois. Ah, legal. A beca é rujada aqui, ó. Aonde? Dentro do blazer aqui, a bateria está estourada. Ah, então é isso que tem que arrumar. Só que como é que arruma? Achei. É. Ai, esse jogo é tão fofinho, cara. Cadê qual que está estourada? Essa aqui, né? Tem como mutar o áudio do Summers? O Tretinho está perguntando. Aí, irmão. Vai deixar? Ó, mas eu acho que ele não deve ser aqui dentro, não. O Dio, deve ser lá fora. Ó, repara que é esse aqui, ó. Esse aqui que está ruim, ó. Ah, então deve ser naquela torre lá, então. Nossa, eu preciso comer e beber. Como é que eu faço? Eu estou com uns bagulho aqui nas coisas. Tem água aqui, ó. Tem um ponto. Estou com um pingo d'água no mapa, que é isso? É, quando está com sede, fica um pingo d'água aqui, ó. Tem um aqui, ó. Onde tem o cogumelo? Nossa, eu sou muito forte. Ali, o pingo, o pingo, o pingo, o pingo, o pingo. Pega, pega o pingo, pega o pingo. Nossa, o Dio está subindo. Ó, ele pegou o pingo. Tem mais, tem mais. Tem outro pingo aqui. Como que sobe? Eu estou com o bagulho aqui. Estou com um negócio aqui nas costas. É G. G está soltando. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso. Nossa, eu preciso comer alguma coisa. Aqui, irmão, o cogumelo. Onde é que eu estou? Cadê o pingo? Não tem pingo mais. Ah, tem um pingo aqui. Aqui, pra cá. Ah, como que abaixa? C? Nossa, eu preciso comer ainda. O pingão aqui, o pingão. Ele pinga em você? Aqui. Eu ganhei uma carne de gorgulho crua. Como que sobe pra pegar o pingo? Estão matando a penceveja. Eu quero subir. Então vamos na torre, vamos. Vai pegar o pingo. Eu quero beber. Eu quero pegar o pingo. Eu não entendi também como é que é isso. Sobe nas folhas. Vai subir nas folhas. Como que sobe? Como que sobe? Cadê você? Estou aqui. Mas agora o pingo já saiu daqui. Eu acho que já pingou. Onde você está indo, Ant? Formiga, como que eu pego o pingo? Não, eu pego o pingo. Ué, mas eu nem conheço. Então pingou em mim, pô. Pinga em mim mesmo. Ele pinga em ti. Ele pinga em ti mesmo. É? Então é isso. Oh, tem um bichinho aqui. Que bichinho é esse? Ah, é a larvinha de formiga, eu acho. O que é isso? Dá pra montar na formiga, será? Eu acho que tem que ter um estudo pra isso. Gente, esse jogo é meio complexo. Vamos lá. Ah, aqui dá pra fazer um rominho de fio. Você não te ajuda aqui, hein? Acho que eu fiz comida. O quê? Cadê você? Tem uma lança aqui. Ai, achei uma gota. Morreu? Não, não. Não morri. Batei os bichos. Ah, é só você chegar perto da gota e apertar a E. Aí você bebe ela. Ah, tá. Ah, tem que ter ferramenta apropriada. Tem que pegar três bagulhos desse aqui. Oh, machado. Vamos fazer a bata aqui mesmo. Corda de fibra. Eu consigo fazer corda de fibra. Eu queria... Eu consigo fazer isso aqui também. Não. Vou botar a mesa aqui. Eita, eu vou morrer afogada. Preciso de quatro pedritas. Nossa. Ah, isso aí é pra criar um negocinho legal. Aí, pronto. Isso aqui faz o quê? Agora a gente pode construir coisas aqui na mesa. Deixa eu ver. Que é melhor? Dá pra criar um chapéu. Eu preciso de ajuda aqui, viu? Cadê? Calma que já estamos indo. Dá um grito que eu tô chegando. Bem comigo. Tô indo, tô indo. Seiva. Alguém achou seiva, hein? Eu achei. Eu achei também. Eu preciso. Vou fazer matadura. Tô cansada, tô cansada. Tô com fome também. Fiz aí, ó. Um chapéuzinho. Eu consigo fazer uma gosma. Será que eu como a gosma? A pasta de... Acho que não. É uma pasta. É uma pasta. É uma pasta de... Não sei. Sei lá. Poucas, bichinha. Poucas. Pasta de cogumelo. Acho que come. Essa pasta espessa de pedaços de cogumelo misturados. Comi. Eu comi assim. Ih, vou comer seiva também. Ó, tá pingando seiva pra mim, ó. No mapa pra eu ver. Caca, tem que pegar um... É, vou morrer, né? De fome se não comer mesmo. Tem uma tocha. Preciso pegar fibra de planta. Ah, a seiva alimenta? A seiva vai fazer tocha, viu? Ah, mas acho que eu vou comer a seiva. Porque eu tô com fome. Cadê a criota? Eu comi ela sem querer. Tocha. Comi? Não sei. Espeço de plantinha do chão. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Tem que fazer uma fogueira pra assar coisa, não? Aí, fiz a tocha. Aqui, ó. Pasta. Eu não consigo criar. Aranha? Eu não consigo criar, velho. Ah, pasto. Mas tá no ok aqui? Eu tenho os ingredientes. Quatro cogumelos. Eu acho que precisa de uma fogueira, não? Eu acho que não precisa criar isso agora. É que eu tô com fome. Eu tô com fome. Você tem... Cogumelo. Eu comi cogumelo e eu comi o néctar. É nojento o que ela falou. Fica comi comi ela aqui comigo. Vem cá, vem cá. Eu tô comendo, tô comendo. Não achei que eu não ia. É agora que eu pensei. Timo! Filho, o bicho dormindo quase caiu do PC. Tadinho. Tá muito dorminhoco esse gato. Deixa eu botar aqui pra... Falta três raminhos. Três raminhos. Preciso de folha de trevo. É aquelas que a gente tava pegando naquela hora. Tem pra todo lado essas folhas. É, não vai muito aí porque tem uns bichos fortes aí. Ah! Ah! Isso aqui é carrapato! É, mas dentro lá tem um carrapatão lá e... Sai daqui! Vou te matar. É que trevo, amor. Nossa, laguei, laguei. Lagou o que? Lagou o que? Vou pegar o carrapato. Será que dá pra fazer comida? Sobrevivência, gente. Sobrevivência. Tá tudo aqui no chão. Obrigado. Tô desmatando. Isso aqui é o que? Raminho? Isso aqui? Acho que não. Raminho é aquele mais alto. Tão criando duas bancadas? Não sei. Já tava ali. Eu tô botando. Ah, eu coisei sem querer. Eu não sei tirar. Ah, eu tava criando ali. Tava botando as coisas. Eu sei que tivesse criando duas mesmo. Pronto. Já caiu as coisas no chão. Preciso de uma espreda aqui. Pedra. Porra, tu faz a armadura pra Eva, hein? Tô tentando achar mais coisas. Preciso das plantinhas. Tô pegando. Tô coletando aqui. Desculpa, amor. Violência doméstica, Eva. Tem que bater nessas árvores e pegar. Negócio de... Ah, vou criar uma fogueira. Caraca, ela caiu nessa aqui, hein? Tô até agora aqui querendo. Não disponível. Três. Já descobriu o problema do laser aqui, viu? E qual era o problema? A gente tem que ir lá na caverna, depois matar um boss que tem lá. Segura aí, Ana. Segura aí, ó. Tira esse negócio da minha tela. Aí, ó. Segura aí, ó. Errou. Ah, precisa de um moedor. E onde que acontece? Ah, você me moedou, gente. Ah, tá. Fechar. Fechar. Ai, meu Deus. Tá anoitecendo, eu acho, hein? Tá mandando construir um alpendre. Eu acho que é o negócio de dormir, não é? Acho que é. É, porque tá anoitecendo. Deixa eu ver se eu consigo construir pra ele. Preciso de mais pedra também. É, construa um alpendre. Caramba. Vamos construir todo mundo aqui, eu acho. Já tô indo. Tô levando um bagulho aí, ó. Tô levando uma madeirona. Definir ponto de renascimento. Definir. É isso aqui. Madeira. Todo mundo já tem a roupinha? Eu não. Deu pra ler aqui agora. Passa pra Eva, hein? Eu não tenho. Ah, tem como... Realocar. Caraca, quanta madeira que nós tá aqui. Gente, uma corda de fibra. Você fez tocha. Tem que fazer tocha. Tocha. Falta uma selva e três pedaços de grama seca. Eu preciso de grama seca. Aqui, tô achando que quando vai derrubando as coisas, a grama vai caindo também. Esse negócio verde, parece. Fizeram a caminha de vocês ali? Já fiz, mas não botei pra renascer, não. Só dá pra ir dormir. Fiz sujeira. Tá bom, ele pega aqui, ó. Encontra o que está enriquecendo. Olha, gota de orvalho. Ah, ainda não bebi não, né? Olha, tô com sede. Precisa de grama seca. É as árvores amarelas. Pegue. Ai, bebe. Tá muito alta pra beber. Dali. Eu subi. Eu subi, sobe. Nossa, tá muito coisa. Eu não consigo subir. Tá, bebei a gotinha. É aí, né? Não vai, véi. Tá muito alta. Eu tenho que ir do outro lado. Vai do outro lado. Deixa eu ir lá pegar um negócio de trevo pra fazer a roupa. Mas tá ficando escuro, Eva. Vem aqui fazer a caminha. Eu já fiz, já. Eu quero beber... Eu quero beber a gotinha. Fih, eu não sei ter pra sentar em cima do meu mouse. Aqui, ó. Eu acho que eu... Aí, dorma por oito horas. Caralho, que porra foi essa? Foi aqui no jogo? Vocês escutaram? Foi. Foi aí, mas não. Acho que foi no meu lado. Só você, irmão. Vem dormir. Tô indo dormir. Deixa eu tirar aqui a tela. É só ir na cama e apertar o Enter. Não, não tem, não. Aperta aí. Cadê minha cama? Eu espaço, eu espaço. Mas vocês nem tão dormindo. Ué. Fala, não. Aperto aí na cama. Na cama. Aperto aí na cama. Agora eu já peço espaço. Pronto. Tá dormindo. A gente vai sonhar agora. Tamo sonhando? Eu não sei o que foi isso, Jesus. Eu acho que foi do saldo e alerta. Mais um dia agora. Mas já? Nossa, perdão. Dormi muito mais. Vamos lá arrumar um laser lá. Eu preciso de uma tocha. Pera aí, eu preciso de... Deixa eu ver aqui. Calma aí. E eu tomei um susto também. Eu não sei o que foi isso, não. Eu preciso daqueles tracuzinhos de planta. Do chão. Fibra? É fibra e o outro negócio de grama. Tem que pegar uma seiva. Aqui, cara. Tá passando por eles aqui. Eva, o que você precisa fazer a touch? Uma seiva. Vem cá, volta aqui. Mas não tá aparecendo no meu mapa, hein. Uma seiva. Eu tenho uma aqui. Eita. Onde você está? Tá indo mais difícil, cara. Vem cá, ó. Tem um monte aqui, ó. Andra? Rodrigues? Andra? Seu nome? Ah, era um antigo aí. Gente. Aquilo. Eu tentei mudar pra ler, mas não... Cadê? Tô atrás de tu. Você falou que tem? Tô saindo aí. Tô aqui atrás de você. É. Tô aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. No chão aqui, ó. Esse aqui, ó. Bate nele. Aí, joguei no chão. Ai, desculpe. Eu taquei a lança. Maneira. Não sabe o que deve taquear, não. Ué. Precisava dessa seiva. Que precisa. Será que tem que fazer no bagulho lá? Eu fiz no criar mesmo, meu irmão. É, mas o meu tá faltando a seiva. Ué. Tem uma. Vai ser quantas seivas? Zero disponível. Uma. E tá faltando a corda de fibra. Deixa eu fazer a corda. Vou lá. Eu preciso de mais uma seiva. Alguém tem? Seiva, eu tenho aqui. Deixa eu ver. Não, eu tenho... Eu preciso de uma. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Dropar. Largar. Ah. Entendi. Foi nada. Porque não tá... Ah, tem o machado jogado aqui no chão. Vixe, né? Eu preciso de mais uma. É o meu machado. É, talvez eu precise de mais uma seiva. Onde foi? Porque... Aqui tá falando que é uma, então... Caraca, desculpa. Eu acho que foi um som do saldo alert que eu devo ter colocado pra escuta. Não sei. Eu não cliquei em nada. Ou alguém mandou. Mas não mandaram, não. Mandaram iluminati, hippie e palmas. Cara, eu não ouvi nada. Eu tô com a live montada, então não sei o meu. Nossa, foi um bagulho muito surdecedor. É tipo... É porque tem uns que é sim surdecedor, mas é 2.500 beats. Ninguém mandou 2.500 beats. É, podia mandar aí, né? E te falar que eu botei esse bagulho e eu nem sei pra onde os beats estão indo. Se tá indo pra minha conta mesmo. Deve estar, porque é a extensão da Twitch, né? Tá meio que travando um pouquinho quando eu corro, ó. Ah, não. Achei que quando eu passo em cima desse bagulhinho aqui, ó. Ah, achei... Achei seiva. Ai. Eu preciso de uma. Agora eu tenho que matar os bichos. Nossa, eu preciso de água urgente. É só olhar pra cima nas plantas. Crie uma matadura de fibra. Eu tô com medo. Crie. Nossa, agora que eu vi a formicíde. Ah, mas não dá. Será que não é machado, não, que eu criei? Ah, não. Eu criei... Porra, eu criei um martelo em vez de um mach... Ih, tá tocando o interfone, irmão. Bom dia, tio Sam. Bom dia não, boa noite, né? Só se for bom dia no jogo. Calma, gente. Eu tô ficando com fome de novo. Caralho, a gente vai ter que fazer um estoque de água, alguma coisa assim, porque é toda hora. Tô quase vindo comendo... Eu acho que tem que ir evoluindo no jogo, aí vai tendo recurso, tipo, pra guardar as coisas. É, porque caralho... Por enquanto, aí pegando da... Mas tem muito, é só olhar pra cima, tem bastante aí. Não tem, eu tô procurando. Nossa, eu acho que... O que, o que? Eu acho que tem uma aqui. Água? Não. Tem que... Eu quero aquele negócio de... Qual o nome? Agulha, não sei o que. Tem água, amor? É. Ih, acabei de beber, peraí. Tem como coletar água? Então, eu acho que é de um colpo, né? Aqui, água, amor. Pelugem de ácaro e agulha cardo. Aqui, ó. Ah, tá. Tem que balançar. E aí, vamos lá na torre? Olha lá, água, água. Água tá falando. Pronto, agora eu preciso de comida. Um cogumelo por aí e tal. Como é que foi esse bicho? Aonde? Lá, moquinho. Olha, achei um bagulho branco aqui. Ah, não. É o... O que é isso? Fiz cogumelo agora, acho que tem aqui atrás. Achei um... Uma caixa de tic-tac. Vocês viram? Não. Ah, sim. A grandona, né? Só que não dá pra entrar, né? É, eu passei por ela também. Eu preciso de o quê pra fazer? Ah, já consegui fazer uma chave já. Pronto. Pô, achei seiva na árvore. Eu tô achando muita seiva. Aqui, ó. Onde eu tô aqui. Eu preciso de uma. Só uma. Também preciso de seiva. Vou atrás de vocês. Aqui tem. Achei uma. Pô, quero mudar os negócios pelo scroll do mouse, mas não consigo. Os itens. Eu tô com duas seivas no inventário e tá dizendo que eu preciso de mais... Não tem jeito. Eu acho que tu não tá com seiva, não. Tá com o negócio de pulmão, não? Ah, tô com o néctar do pulmão. Olhar pra baixo, atacar, modo foto, lançar, correr, agachar, agachar e... Caraca, agachar. Vou botar no... Aqui onde eu tô tem água, se quiser vir aqui. Mas eu tô longe. Eu queria... Ah, os bolsos, ó. Ou será que... Eu consigo? Não sei. Estranho, velho. Eu queria mudar mais coisas. Agora eu consigo fazer isso aqui. Sou muito lesa. Com esses joguinhos. Cadê ali? Água. E é? Acharam um seiva? Achei. Você quer? Quero. Tô aqui na frente aqui. Opa, deixa eu só ver um cogumelo. Ah, meu Deus! Ah, cara. Que susto. Tem um negócio pitando aqui. Deixa eu pegar uns cogumelos. Ah, nível superior. Tem um cogumelo 2. Oh. Eles tão longe de bem. Esses joguinhos falaram que tem que ficar junto. Não pode ficar andando muito separado. O que é isso aqui? Será que um dia a gente vai conseguir montar os bichos? O que eu vi é só a formiga. Dá pra montar. Ah, vocês tão muito longe. Estão andando pra caramba. Aqui tá cheio d'água. Quem tiver precisando de água... E aí? Tchau, tchau.